Amor, sabia que Novalgina tem versão 1 grama até pra dores intensas? Sério? É, tem duas vezes mais analgésico. Não sabia não. E você ainda pode escolher comprimido ou efervescente sabor limão. Nossa, mas como eu sabia disso antes? Pra você ver. Às vezes a gente tem uma coisa em casa e nem percebe tudo que ela pode fazer. Nino, sai daí! Até pra dores intensas, Novalgina 1 grama comprimido e efervescente com duas vezes mais analgésico. Novalgina é mais do que você imagina. Novalgina. Novalgina é mais do que você imagina.